olá se você é novo aqui no canal seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa basta mais um vídeo cuide cuida tudo está dormindo eu fui lá embaixo comprei uns morangos para a gente aí comprei também se que é da nona comprei cenoura duas semanas para fazer um bolo morango e uma beterraba para fazer o feijão para cozinhar feijão eu vou fazer uma geleia uma geleia de morango então gente a gente já falou que a gente ia fazer já já é de morango os ingredientes são uma caixa de morango um limão ou são dois? um limão o limão inteiro aperta bem o limão tira todo o suco e o que mais depois do limão é duas colheres de açúcar duas colheres de açúcar e depois vai para e para o suco fumo até virar uma geleia e vai 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 troco duas colheres de açúcar duas colheres umas já chorando muito preto você assim não agora é só levar para o fogo Opa, já já a gente volta pra mostrar. Pegar aquela espátula. Macarrão pra fazer o almoço aqui no fogo. Não, Bel, essa daí não, a outra. Eu prefiro essa. A outra rasa, que essa daí estraga produtos. O vídeo tá dormindo. Isso, vai. Vamos deixar ela derreter aqui um pouquinho? É, deixa aí. É bom, acho que é bom tampar, né? Não, aperta não, deixa ele derreter sozinho, não aperta não. Tá, vamos tampar. É, vamos tampar e deixar ele derreter sozinho, que o próprio morango tem água, né? Já a gente volta. Quando ele estiver mais derretido, né? Desmanchado. Quando ele virar gelé, a gente volta. Cuida. Ai, ficou linda, né? Olha só, que linda. Esses morangos estão perfeitos. Não se estragou nenhum, todos deu pra salvar. E a minha vaquinha foi já linda? Bora, cuida. Amiga, eu queria botar aqui uma aguazinha, porque a vez rendia, né? Porque, olha aí, deu pouco. O celular escurece, né? Mas, tá uma delícia, viu? Vai acabar bem rapidinho, né? Que delícia. Acabar rápido. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto